Já estamos, bora. Olha quem é que está cá, muito boa noite. Olá. Boa noite, Dânia. Boa noite, YouTube. Boa noite. Estamos aqui todos reunidos, finalmente uma salva de palmas. Ai, baixinho, baixinho que é para não acordar o salvador, pois é. Ai, não se preocupem, que é tudo sonho, não conseguimos. Exato, pois é. E ele dorme bem ou nem por isso? Começou a dormir agora, começou a dormir agora, a noite toda. Portanto, uma salva de palmas para o salvador. Pois, tu é que tens que bater em mute, senão aí faz barulho, pois. Então, a Dânia está aqui connosco. Lembramos que as legendas automáticas do Facebook retiram-se na rodinha dentada das definições, por favor. E são automáticas, portanto nós não podemos fazer nada em relação a isso. Sorry. Nós temos que também dar os parabéns à Joana Cruz, porque finalmente, a Joana Cruz conseguiu ter aqui a Dânia Neto, que a Joana Cruz andava a tentar, a tentar. Ela andava doida. Ai, a Dânia ainda não é dessa. Meses. Meses atrás da Dânia. Não foi assim. Oh, Joana, não foi fácil. Mas confesso que eu tive aqui uns meses difíceis. Portanto, não havia mesmo espaço para respirar. Três personagens ao mesmo tempo, um bebê. Isto era muito intenso. Esta casa estava on fire. E qual era a personagem que te dava mais trabalho? Era a de mãe? Claro, sempre. Não, mas confesso que, sei lá, todas elas dão trabalho, não é? Porque há textos para decorar, há estúdios, são longas horas de trabalho, mas as gêmeas deram-me aqui um trabalhão. Acho que foi assim o projeto, o desafio. Pois é, temos as gêmeas Sílvia e Andréia no golpe de sorte. Depois temos uma Candy na Terra Brava. Não estiveste a fazer novelas em simultâneo? Isso, pelo menos, não? Estive, tive, tive, tive. Estive a fazer estes dois projetos. Começámos o golpe de sorte, interrompemos para o isolamento e depois regressámos outra vez com estes projetos em simultâneo. Portanto, isto foi uma grande loucura. Uma esquizofrenia, para chamar assim. Portanto, achas que eu, dentro disto tudo, tinha um bocadinho para casa e eu prestava, mas... Foi mesmo difícil. Está desculpado. Exatamente. Fala-nos um bocadinho, pronto, já agora. Eu já te disse e muito fã do golpe de sorte e já te disse que adorava e adoro, continuo a adorar. Quando eras uma Sílvia, assim, meio Miriam, muito má e que era a Salô e não sei o quê, andavas sempre ali a dar o golpe, depois ficaste boazinha, mas agora lá tens-te o que levar outra vez com uma personagem má ao mesmo tempo. É verdade. Neste regresso passaram-me 10 anos, portanto, a personagem não podia, de forma nenhuma, ficar a mesma, não é? Já não fazia sentido. Era uma Sílvia Miriam que passou só a ser Sílvia, portanto, com uma identidade só. Mas sugesto a irmã para fazer o papel de má zona, não é? Tínhamos que substituir a Sílvia Má por outra pior, porque eu acho que o público apaixonou-se por essas vilãs, não é? Portanto, arranjámos aqui uma irmã gêmea, arranjámos, digo eu, não fui eu, mas a história... Sou Dona Vera. Sim, a nossa grande Vera, sacramentos, decidiu criar uma irmã gêmea à Sílvia e foi aqui uma grande loucura, porque... Mas sabes que isso não é para todos, essa coisa de gêmeas nas telenovelas são papéis que ficam para a vida, não é? Papéis exclusivos, porque é um clássico das novelas, portanto, no fundo estás a ter um papel clássico, aquela gêmea, boa, má e não sei o quê, isso não é fácil. Sim, é fantástico, mas dá um trabalhão, em todos os sentidos, em decorar festas a dobrar, em conseguir dar vida a duas pessoas que no fundo é a mesma pessoa que está a fazer e tu tens que criar essa diferença para que o público perceba que são duas, que não é só a mesma atriz vestida com outra roupa, convém. É com o cabelo a matar. Exato. E depois porque tem que existir ali um sincronismo brutal, porque tu acabas por... Gravas um lado com uma pessoa a dar-te contra a cena e depois tens que fazer o outro lado e as marcas onde tu andaste têm que ser exatamente as mesmas para quando as imagens vão à edição... Aquilo bater tudo certo. Perdi-vos. Estão aí? Perdi. Já está a cara, já está a cara. E tu gravavas no mesmo dia às vezes a boa e a má? Gravava as duas sempre, portanto, existiam trocas de louco. Sim. Essa foi a parte mais difícil. São dias complicados em que tens que estar, de facto, muito, muito, muito concentrado naquilo que estás a fazer. Tu fez algum prazer em fazer o outro mar? Tu fez algum prazer em fazer o outro mar? Ah, eu gosto. Eu tinha. Eu tinha. Eu gosto. Eu acho que foi por isso que as pessoas também gostaram, não é? Eu tinha muito prazer em ver-te a fazer o outro mar. Quando tu tens gozo em fazer aquilo, isso sente-se, o público sente, não é? Mas sim, eram trocas, às vezes, de 40 minutos, uma hora, trocas de look completo. Tipo, lá está, uma usava o cabelo preto, liso, apanhado, a outra é muito mais feminina e criámos um bocadinho por aí, não é? Dar um ar mais masculino a uma, deixar a outra mais feminina, a Sílvia tornou-se mais boazinha, não é? A outra mais, uma personagem mais dura e assim, quando tinham os encontros, percebia-se perfeitamente quem era quem, não é? E tu tens algum truque para entrar na personagem má, por exemplo? Começar a cantar a música que aparecia sempre aquele... Ai, ai... Tens alguma coisa assim, tipo... Ou dizer muitas asneiras, primeiro me dizer muitas asneiras e depois... Vais ter que repetir, Joana, porque eu perdi o início da tua questão, desculpa. Se tens algum truque para entrar na personagem má, quando estiveste a fazer a boa? Ou se dizes muitas asneirazinhas, de repente, de repente, de repente, aí há isto e para dentro? Não, não tinha a ver com isso. Muitas vezes tinha vontade de dizer asneiras, mas não. Mas era mais pela pressão, não é? E pelo momento em si, porque eram cenas de facto muito, muito, muito intensas. Havia sempre choro, havia sempre... E havia momentos em que tinha mesmo vontade de dizer asneiras. Mas se calhar lembravas-te do momento em que o teu marido deixava a roupa espalhada no chão? Não ouvi, Rodrigo. Desculpa, eu disse que está com falhas neta aqui em casa. Estava a dizer que para entrares em personagem, para virares má, se calhar lembravas-te de momentos em que, por exemplo, o teu marido deixava a roupa espalhada no chão? Depois vir logo furacão e passas-te logo. Em que o bebê está a chorar a meia-da-noite e ninguém se quer levantar. Sabes que ele está a fingir que está a dormir? Ele está a fingir que está a dormir. Pai, isso é um clássico dos homens. Por quê? Expliquem-me lá. Um clássico. Porque somos bons a fingir. Não são só as mulheres. Não são só as mulheres. Só que esquecem-se é que nós somos melhores a saber que eles estão a fingir. E deixamos passar só porque sim, porque queremos. Exato. Não, essa é a verdade. Essa é a que manda. Então, já estão gravadas tudo do golpe de sorte, a terra brava. O que é que podes desvendar daquilo que tu andavas a semana passada? Não fizemos isto também a semana passada? Sim, porque... Era uma hipótese que andaste a sair da noite. O que é que andavas a fazer na rua até tão tarde? E então, olha, eu estou agora num projeto novo, também na SIC, uma produção que arrancou há muito pouco tempo e tivemos uma semana intensa de dois dias a gravar noites, portanto o horário de noite era seis da tarde, seis da manhã e não dava, não é? Para fazer um break, sim, para falar com vocês, não dava. E estávamos atrás, só o posto, perdidos no meio de uma serra e... Uma Serra da Estrela. Era impossível. Não te posso desvendar muita coisa, porque ainda é tudo muito segredo. Mas ainda não foi nada a desvendar? Eu acho que não. Da Serra da Estrela, pelo menos, não? Sim, acho que essa parte, sim, acho que já é público, que é na Serra. Que o teu marido vai ser o... O Pedro, o Lajinha. O Pedro Lajinha, exato. Não, o Pedro Lajinha é meu irmão. Ah, pronto. Então, já te desabezes. Está a teoria ser teu marido também, não é? É o irmão que é marido, depois tu não sabes e depois... Não, deixando aqui um enredo. Exato, às tantas vai ser uma coisa assim. Só descopos que ele é teu irmão depois, passados 15 anos e... Meu Deus, isso é o val tudo. Não, não, não. Já sei que ele é meu irmão. Muito bem. Ora bem, então vamos jogar. Está muita gente aqui, não se vai esquecer desta grande atriz. Olha, deixa-me dizer que o Tiago Modesto fez aqui um bonito comentário. Não foi nada modesto, diz a mulher mais bonita de Portugal. Parabéns. Tão querido. Bem, obrigada, Tiago. Olha, o dia de São Martinho, dá-me lá uma castanha. Obrigada. Para cá já comi as minhas. Pois, eu também, mas trouxe o salto aqui para mexer hoje. Hoje o Salvador comeu castanhas pela primeira vez, eu fiz questão de fazer ali umas castanhas no forno. Claro que não são as clássicas, as boas, as melhores de rua, mas foram as possíveis. Muito bom. Essa parola de hoje vai ter presente bom. Essa parola de amanhã. Ah, sim, amanhã, amanhã. Não vamos pensar nisso agora. Ora bem, vamos lá então jogar a cara podre com a Dania Neto. Ela já sabe mais ou menos ao que vai, mas nunca ninguém está preparado, na verdade. Portanto, vamos jogar a cara podre. Dania, quando é que te apetece mandar o Salvador uma semaninha para os avós? Bem, quando ele começa a acordar 5, 6 vezes por noite, se tu pensas era tão bom, fosse se possível dormir nesta casa, nessa altura tu pensas, epá, vai, vai, vai. E volta quando já tiveres 18 aninhos e já dormires. Não, mas pelo menos quando dormires e já não precisares de vidro 11 a meio da noite, já está ótimo. Ok, muito bem. Toda a gente sofre do mesmo. Olha, que altunhas é que já tiveste? Ou ainda tens? Dania da Naba. Ui! Então? Sim. Explica, explica. Na creche. Na creche. Na creche. Na creche. Chamavam-me Dania. Sim, sim, sim. Agora imagina o que seria isto, não é? Eu não sei. Acho que eu era mesmo muito, muito, muito revelante. E estás a queixar-te do teu filho? Está bem? Agora estás a pagar. Já me disseram que ele é um anjo a comparar com o que eu era. Portanto, não me posso queixar. Mas tinha uma coisa boa. Dormia à noite toda. Não chateava ninguém. Vá. Ah, pronto. Ok. Já estávamos com o que eu queria. Dania da Naba e mais. Exato. Dania da Naba tinha um... O meu avô chamava-me Nani. Não me perguntes porquê. Acho que ele nunca conseguiu dizer o meu nome. Chamava-me Nani, porque Dania é de facto muito difícil. Ok. Mais. Temos mais. Mais nada. Tomo, lembro desses três. Muito bem. Dania da Naba. Muito bem. Dania da Naba é bom. Dania, aprendeste a dança do varão só para mostrar às inimigas quem manda? Não. Não, 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 não. Aprendi porque vi num perfil de um personagem que ia fazer e achei que ia ser surpreendida com aquilo e que iria correr muito mal se eu tivesse uma semana para fazer uma coisa que nunca fiz e decidi ir aprender. Olha, decidi... Pronto, olha, bora lá, já que isto vai ter que ser assim. Confesso que não foi agradável. Tive praticamente um mês cheio de nodas negras. Os braços e todo lado. Braços, pés, dedos dos pés. Aquelas coisas que dizem, não é possível, como é que isto está assim? Sim, mas fui uma aluna... Mas fui uma aluna muito disciplinada e aprendi... a fazer rapidamente e depois acabei de ficar, olha, fã. Ok. Portanto, não te podemos deixar sozinha numa paragem de autocarro, não é? Não convém. Não convém agarrar-me aos postos das paragens de autocarro. Pode correr muito mal. Exato. E já alguma vez alugaste um varão para ter em casa? Eu tenho um em casa. Tenho. Então não tem? Tenho. Está certo. Tenho. E costumas usar... Comprei mesmo, não aluguei. E costumas usar? Às vezes, às vezes, sim. Olha, no isolamento deu-me imenso sujeito, porque conseguia fazer algum desporto e movimentar um bocadinho, que era difícil, não é? Para todos que estavam fechados em casa, portanto, deu-me imenso sujeito. Ok. O teu marido gosta muito disso, não é? E disse, quando... Ai, Maria, amor, vamos comprar um varão. Coitada, deve ser o que menos usufrui, se isso é mesmo. Ele já vê... Já vê as primeiras fias feitas. Pois, lá está. Ele vê no Instagram. Ele vê ao vivo. Sérgio. Nunca te pôs uma notinha na cueca? Não, por incrível que pareça. Não. Como assim? Foi só uma moeda, não é? Foi só uma moeda, não pôs uma nota. Tem que ser um desafio para a próxima quarentena, para o próximo confinamento. Muito bem. Dânia, já tiveste que contracionar com alguém com quem estivesse chateada na vida real? Já. Ai. Não é chateada na vida real. Não é chateada na vida real. Calma. Acho que a resposta a essa pergunta não é assim tão clara. Contracenei com alguém que, de repente, a meio do projeto, começou a ter comportamentos estranhos em relação à minha pessoa e não só em relação à minha pessoa, em relação ao resto do elenco e equipa técnica. Chegava, não cumprimentava, não dizia bom dia, não dizia boa tarde. E aquilo começou a ficar um ambiente mesmo muito pesado. e muito chato e ainda por cima eram personagens que resultavam muito bem juntas e o ambiente não era bom. Portanto, não era uma coisa agradável. O trabalho fazia-se, resultava, mas o ambiente nas gravações não era fixe. Caramba. E só para ter a certeza, não queres dizer quem foi? Não. Ele estava a tentar a brincar a brincar a brincar a brincar a brincar. Essa parte não é importante. Essa parte não é importante. Então, olha, vamos pôr-te aqui a escolher. Jorge Corrula ou Rui Unas, com qual é que nunca mais contracenarias? Ah, que horror, coitadinhos. Eu gosto tanto dos dois, não é possível. Mas eu tenho que escolher? Assim, há cara podre, não tenho que dizer? Há cara podre. Bem, se calhar vou escolher o Rui porque já fiz muito mais coisas com ele do que fiz com o Jorge. Pronto, é só por isto. Nós sabíamos. É que tu quase que vem a texto, não é, ao teu nome, Dandianete, Rui Unas. Rui Unas. Aliás, nós tínhamos uma pergunta... Pois, fizemos imensamente... Aliás, nós chegámos a fazer, Rodrigo, o Joico, já não me lembro quem que era. Exatamente. Mas nós tínhamos uma pergunta que acabámos por não meter aqui, mas eu vou-te dizer, que era, alguma vez pediste para não voltar a contracenar com o Rui Unas? Não. Tipo, agora vamos dar um tempo. Nunca. Não pedi, mas acho que alguém chegou a essa conclusão. Tipo, não vamos juntá-los outra vez. Again. Resulta, mas já é too much. Exato. Preferias assistir ao teu nascimento ou ao teu funeral? Ai, que horror, ao meu nascimento. Sem dúvida. Que não devia... Pronto, não... Horrível. Não deve ser agradável, sim. Mas acho que era preferível. Dentro do mal. Quem são estas pessoas? Está tão frio. Olha a Daniel vir ao mundo. Já combate. Eu posso. Portanto, o nascimento será melhor, é isso, não é? Eu acho que sim, olha... Nem... Não, funeral não. Mas não querias ver quem é que ia ao teu funeral? Pois quem é que andava lá a dizer? Ai, que hora tem teu amigo dela? Eu... Eu acho que ainda vou... Não, não. Não vou dizer o que pensei. Está respondido. Está respondido. Não vais convidar ninguém. Pronto, que é para não te aborreceres. Está certo. É justo. Sim, ao menos ninguém acertei. Exato. Achas que o golpe de sorte tinha acabado bem onde acabou e não era preciso esticar a história? Pergunta difícil. Muito difícil. Para já porque, assim, foi um sucesso. Foi a série que deu aqui... Que marcou a ficção da SIC, não é? E acho que os fãs e as pessoas que acompanhavam, como tu, Joana, gostavas tanto. Uma pergunta de fã. Pronto, gostavam de, sei lá, de continuar a ter aquelas pessoas em casa. Agora, de facto, sim, a história, se calhar, se esticou um bocadinho. Coitado da nossa Vera, fez o seu melhor, não é? E eu acho que mesmo este núcleo novo que entrou, da Socat, é um núcleo que funciona muito bem. E acrescentou-se elementos à história. E se foi o melhor ou não. Eu acho que o enredo está muito bem feito. Acho que as gêmeas, esta envolvência toda, este voltar ao crime, estas pessoas más que vêm para vir pescá-los e colocá-los lá outra vez, onde eles não querem, é giro. Acho que talvez o horário em que a novela, barra série, passa, não seja o melhor. Pois é, eu às vezes fico assim, tipo, mas ainda não deu, pronto, ainda bem, mas que não deu, mas eu queria ver agora e depois já não vou andar para trás, vou ter que esperar que ver. Vamos ver ao subenário. Essa parte é muito chata. Um bocadinho mais. Sim, um bocadinho mais. Custávamos muito, mas pronto. É o horário que temos. Era muito bem. Ok. Olha, qual o momento em que tiveste mais medo na tua vida? Ai, que pergunta difícil. Nós somos assim, somos pessoas profundas e que fazemos aquelas perguntas que mudam a vida. É. É montanha-russa. Não, porque já tive alguns, sabes? Podia ser uma coisa tipo, não, foi, não sei o quê. Olha, mas talvez o momento em que tive mesmo muito medo e foi descontrolado e entrei completamente em pânico foi, tive um acidente em 2016, na IC19. Bateram por trás na faixa da esquerda e eu, entretanto, fiquei completamente imobilizada num separador de cimento com três faixas de rodagem com carros a passar em alta velocidade e provoquei mais, não sei quantos acidentes. O meu acidente provocou mais, não sei quantos acidentes porque, obviamente, as pessoas vêm a abrir depois de uma curva e levam com dois carros parados e o triângulo durou lá dois segundos até ser atropelado por um carro. Nesse dia tive mesmo muito medo. Eu achei que ia morrer, sinceramente. E tive um ataque de pânico. E mesmo depois dos bombeiros chegarem tiveram que fechar a estrada com aqueles tanques com os caminhões grandes e eu continuava em pânico sem me conseguir acalmar. Foi, de facto, tenho essa imagem muito presente. Foi, de facto, talvez o dia em que eu tive mais medo na minha vida. Agora, se estivesse no programa da Cristina, tinha entrado o pianinho e os violinos? É, caramba! E o caminhão, entrava o caminhão a dizer, pois, eu lembro-me, eu estava lá. Exato, eu lembro-me, eu estava lá, fomos nós. Mas não te magoaste na altura? Foi só assim um susto desgraçado? Eu não me magoei, mas os carros que se despistaram depois deste primeiro acidente, que foi o meu, da pessoa que me bateu por trás, eu vi os carros desfazerem-se à minha frente. Completamente, carros para a sucata. Portanto, as pessoas a sair de... foi grave, foi grave. O medo. Ok, medo. O pior comentário que já leste sobre ti nas redes sociais? O pior comentário que já li sobre mim nas redes sociais? É assim, eu confesso-vos que tenho um bocadinho de... não sei. Tenho sorte, nesse sentido, não tenho muitas pessoas ali a massacrarem-me. Às vezes aparece um comentário a outro que não é tão agradável de ler, mas não me lembro de ter lido... Sei lá, há pouco tempo apareceu... Eu publiquei uma fotografia com o meu filho, em que estávamos a dar um beijinho nos lábios e apareceu alguém que disse que eu pôr, acho obsceno uma mãe beijar um filho na boca. E aquilo, eu fiquei completamente horrorizada com aquele comentário, porque um beijo nos lábios não é um beijo na boca, não é um beijo de adultos. Claro. E um ato de carinho e de ternura, não é? Num momento de mãe e filho, como é que alguém via... Obscunidades ali, claro. Sim, e escou-me. E respondi. Não à letra, mas respondi. Eu acho que a pessoa apagou o comentário porque o meu também desapareceu. Não estava à espera que tu respondeste às tantas. Sim, 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 sim. E esse, pronto, é chato, é triste, porque a pessoa sente-se, tipo, não há necessidade. Acho que há pessoas que às vezes dizem coisas só mesmo para provocar mal-estar. No outro, isso deve ter. Conheceram ali a Dania Danada, portanto não se metam para a Dania Danada. Dania, tu alguma vez levaste uma tampa de um rapaz? Acho que sim. Achas? A pessoa que pensa a Dania é tão gira, nunca na vida, que aquilo vai correr mal alguma vez. Ai, claro, mas já correu mal. Já correu mal, claro. Já correu mal, em muitas vezes. Não, 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 já correu mal, em muitas vezes. Não foi só uma. É verdade. Como é que foi isso? Isso, agora são outros 500. Já passou, já passou, são outras vidas. Exato. E agora beijinho no ombro. Então, pode estar o dano diretamente ligado. Qual é que foi a última vez que desligaste o telefone na cara de alguém? Foi alguém... Foi, foi num momento de grande loucura. Grande exaustão. Grande, grande face. Em que não queres discutir mais, já não queres dizer mais nada e te deixes desligado. Mas depois, dois minutos depois ligas e pedes desculpa. E é fácil falar, mas a sério, já não dá. Não vou dizer quem. É verdade. Olha, nós vemos nas tuas redes sociais que tu estás muitas vezes num barco, e ainda bem. Em que momentos é que te apetece atirar o teu marido de bordo a fora? Tenho que ser sincera? Tenho que mentir? Posso passar? Ou és atriz. Ou és atriz, é o que tu quiseres. Não, não, calma. Eu sou atriz, mas não sei representar a minha vida. Eu interpreto personagens e papéis, letras. Verdade. Não sou, nem nunca fui atriz na minha vida. Mas sim, olha, momentos, momentos, sei lá, momentos em que o Salvador foge do colo de alguém e alguém não vê ou acontece alguma coisa. Nesse momento tens vontade de atirar alguém ao mar. Homem ao mar. Eu espero bem que ele esteja a ver isto, porque estas indiretas... Eu espero que ele não veja. É claro que ele vai ver, não é? Eu senti-me identificado, por isso, pronto. Eu não sei se vocês não me estragaram o fim de semana, mas pronto. Não, 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 não. Vai ele tirar uma grande foto no barco e tu em casa, não se vai. Ele no barco. Acontece a todos. Acontece a todos. Muito bem. Então, e agora, qual é o programa da SIC que te faz mudar de canal? Oh, meu Deus. Isto está muito baixo por este cara podre. Isto é muito cara podre. É muito, muito cara podre. Mas... Mas... Nesta cara podre, para mim é difícil, porque eu nem sequer tenho tempo a ver tudo isso. Na verdade... Na verdade, nem vejo. Diz que são os intervalos. Diz que são os intervalos, pronto. São os intervalos. Pois é isso. Ah, é justo, é justo. Esta teve ajuda do público, está bem. Claro. Olha, quando é que te dava jeito ser uma pessoa anónima? Houve algum momento em que tu desejaste ser uma pessoa anónima para fazer alguma coisa, eventualmente? Fazer alguma coisa. Olha, às vezes são em momentos... Pá, sei lá, estás numa discussão que não queres que ninguém perceba o que é que está a passar naquela mesa e tens todas as pessoas a olhar. Portanto, aquele olhar indiscreto, tu... Ah, nem dá para ficar chateada porque esta gente está toda a olhar. Nesse momento tu queres passar despercebido e não queres ser uma figura pública. Ai, a Daniel Neto ali a mandar vir, já a vi. Está ali um ambiente esquisito, passa-se a ver qualquer coisa. E cuidado que nem em Espanha uma pessoa pode fazer. A Joana Amaral Dias, quando foi a nossa convidada, disse que estava a discutir com a namorada à porta de uma discoteca. Diz que, porquê que aqui ninguém me conhece? Estou-me a visitar. Toda cheia dela, a discutir, a mandar vir com o namorado, diz ela. Ah, sempre um português em qualquer lado. Olha a Joana Amaral Dias e ela. Mas isso é muito verdade. Há sempre, encontras-se sempre portugueses. Já me aconteceu. Tenho que se alientar aqui. Já me aconteceu estar a discutir, atenção. Mas aconteceu, por exemplo, nós estávamos em... Sim, nós estávamos em Itália, em Capri, imagina. Não tem nada a ver, saímos todos do barco, não sei o quê. E, de repente, se chamou-me o nome, Dania, não sei o quê. Isto não está a acontecer. Ok, Dania. Dania da nada. Não, não. Não, mas era em português, de Portugal. Portanto, eram portugueses. Ou então apetece-te fazer topless e, de repente, olha a Bânia ali. Não, não te apetece. Há coisas que já não te vão apetecer mais na vida. Exato. Há coisas que já não te podem apetecer. Nem em alto mar, que aparece um drone. Nem em alto mar, exatamente. Caramba. Tenho que salientar aqui o comentário do Márcio Dias, que diz assim. Vocês, os quatro a fazerem uma novela, punham as pessoas todas coladas ao ecrã. Oh, querido. É contratado. Fazemos também casamentos e batizados à distância. Exatamente. Isso. Este é uma pergunta recorrente aqui no Cara Podre. Fazemos a homens e a mulheres, ok? Quando é que tu te sentes mais sexy? Ai, quando é que eu me sinto mais sexy? Quando estou arranjada para sair. Pijama, às vezes, é um bocado difícil. Mas, quando estou arranjada para sair, para ir jantar fora, obviamente que sinto-me mais sexy no verão do que no inverno, se a pergunta for essa. Porque colãs e não sei o quê, cascola e aquilo tudo, às vezes, não dá. Mas, sim, quando estou arranjada para sair, sinto mais sexy do que quando estou em casa de Pijama, sem dúvida. Boa. Muito bem. Alguma vez deste o contacto do teu marido dentista a um colega com mau hálito? Olha, aponta lá este número. É, mas não é bom, Joana. Fala. Queres falar de uma? Ele recebe-te a qualquer hora, na boa. Sabes que, às vezes, o mau hálito não tem só a ver com os dentes. Pode ter algum problema de estômago, não é? Não sabes. Estás a fazer um diagnóstico e não és médica. Mas vamos conversar para algum lado. Vamos conversar para algum lado. Não, mas imagina. Toma lá este contacto. Vai ali. Diz que vais da minha parte. Tens 10 pessoas. Trata-te. Não, nunca aconteceu. Nunca aconteceu, mas pronto. Já aconteceu. Já, já, já. Já aconteceu de ter colegas que não tinham assim um hálito muito agradável. Mas nunca aconteceu dar o contacto. Fica a ideia. Levas os cartões. Não é? Sou um bocado esquisitinha para os cérebros, por isso... E como é que foi essa situação de teres que lidar com esse colega com o mau hálito? Olha, dás o teu melhor. E sim, és exatriz, és um bom ator. Finges que nada está a acontecer. Não respira. Tentas suster a respiração e dás o teu melhor, sabendo que vais ter mais nove meses pela frente. Porque nove meses, os projetos são nove meses, não é? Portanto, o melhor é não gastar as fichas todas logo num dia. Ok. Pois aguenta e não chora. Ai, sabeu? Bora, bora. Não, desculpa. Não, é o Daniel. Exatamente. O Daniel estava feliz. Qual a tua vez andaste à porrada? Já. Não me orgulho. Nós achámos que tu ias responder positivamente a esta pergunta, não sei porquê. Não me pergunto. Daniel danada. Porque tens ar de Daniel danada. Tens ar de Daniel danada. É isso, não sei. Vais lá de logo. Mas era muito nova. Era muito nova. Ainda não... Aquelas coisas... Impensável. Não é? Mas aconteceu. É. Tenho pena que na altura não houvesse telemóveis, porque eu pagava para ver esse vídeo. Da Daniel é a mais nova apodada. Mas ganhaste ao menos? O quê? Eu não percebi. Mas ganhaste ao menos a luta? Epá, não sei se alguém ganhou, não é? Porque aquilo às tantas é... É o quê? Sem comentário. Está respondido. Ninguém ganha. Exatamente. É só um disparate. É só um disparate. Olha uma coisa. Atenção. Há cara podre. O que é que a tua mãe menos gosta no teu marido? Oh meu Deus! Isso é difícil. São tantas coisas que eu nem sei. Tantas coisas. Não sei. Ele às vezes é uma pessoa assim mais séria, mais resguardada. Fica um bocadinho mais na dele. E se calhar, pronto. Para quem o conhece bem, é uma coisa normal. Para quem não o conhece tão bem, pode não ser desconfortável. Não diz nada. Também está ali. Exato. Não diz nada. Olha. É elogio que eu me entusia a portuguesa. Uma pessoa há aqui horas a fazer isso. Como? Assim, nós temos que agradecer à Dânia Neto. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Mas nós temos que agradecer a disponibilidade da Dânia para responder estas perguntas. Porque a Dânia podia ter dito simplesmente que eles se davam maravilhosamente. Mas eu agradeço o esforço de nos responder. Mas é difícil responder a um... Porque sim ou... Sei lá. Enfim, mas respondi. Muito bem. Certo. Então, olha, agora vamos às perguntas dos fãs. Porque no Instagram da RFM nós pedimos numa story para quem quisesse enviar-te uma pergunta ou várias. E tivemos várias. Meu Deus. E temos aquele que será certamente um clássico da Inocas. Um irmão para o Salvador. Eu mando para lá para casa depois. Nesta altura não pensamos nisso. Esta casa ainda vive momentos de grande intensidade. Só agora é que começámos a dormir há muito pouco tempo. Só agora é que o Salvador não bebe vidros a meia da noite. Para a primeira vez está a fazer as suas primeiras noites tranquilo, sem interrupção, sem acordar, um xixizinho, uma fralda molhada. Não. Dorme a noite toda. E temos que viver esse momento, aproveitá-lo muito bem. E depois logo se vê. Vamos manter assim, não é? Exato. Sim, pelo menos para enquanto. Ok. Pois. Olha, gostei do ar da Dânia. Tipo, não voltem a fazer essa pergunta. Deixei-me aproveitar esta paz em que eu estou, porque senão eu fico irritada. Não, eu não... A verdade é que eu não me imagino com duas crianças neste momento, com o estilo de vida que tenho, com o trabalho, com as longas horas. Seria uma grande... Já tem sido, não é? Muito intenso com... Porque o nosso trabalho não acaba quando saímos de estúdio, não é? Vocês, se calhar, vão para a vossa casa tranquilos. Eu levo uma resma de textos para decorar. Vocês não devem ter... Não tem. Não tem. Então, há todo um trabalho de casa para fazer no fim de semana. Há toda uma preparação. É... Com duas crianças, acho que não seria neste momento a melhor ideia. Boa. Muito bem. Sim, senhora. Olha, bem Rod00, qual é a tua memória mais feliz? A correr na praia, quando era miúda. Adorava. Correr na praia, o mar a salpicar-me as pernas, calor, liberdade, voltas a passar. Sim, correr na praia com o meu irmão e com a minha prima é realmente uma das memórias mais felizes que eu tenho. Tens noção que amanhã todas as revistas vão dizer, Dânia de Neto diz que o momento mais feliz dela não foi o nascimento do filho de Salvador. Dânia de Neto. Não. Que horror. Eu achei que era... Não, eu achei que não era tudo canalizado para o meu filho. Obviamente que o momento mais feliz da minha vida, e se não se esquece, coloca... Claro. Uma mãe. Ele está só a picar. O momento mais feliz da minha vida foi o nascimento do meu filho, sem dúvida nenhuma. Claro que sim. É só o dia mais importante da tua vida. Claro que sim. Até que se dissesse isso a gente ia. Pronto, fora isso, fora isso. Sim. Era ao contrário. Mas e em que praia era? Tens alguma favorita? Alguma régua? Era a minha praia de infância. Chama-se Praia da Gaivota, imagina. Fica no Algarve. Lolé. Na zona de Lolé? Fica na zona de Lolé, que é concelho de Lolé, mas fica entre Quarteira e Valdolobo. É ali uma praia que já fica no final. Ok. Está bem. Temos que ir à procura dessa. Essa eu não conheço. A Clarice M. Silva quer saber como é trabalhar com a Sara Matos. Como é? Eu gosto imenso da Sara, portanto fazíamos de irmãs aqui na Terra Brava, foi super divertido. Normalmente eu apanhava a Sara em registros mais sérios. E eu é que era a maluca de serviço, porque tive muito tempo a fazer comédia, não é? Como foi o caso do Leão da Estrela, que a Sara fazia um… pronto, eu fazia aquela prima maluca que se fazia passar por uma empregada quando iam lá para a casa dos ricos. E foi super giro na Terra Brava, foi o contrário. Ela era a personagem mais doida, exatamente, e a minha era a mais… sim. Mas é muito divertido trabalhar com a Sara. Ela é muito querida, muito boa atriz e eu gosto muito dela. Pronto, será que é alguém que é fã das duas a perguntar. Olha, e está aqui uma pergunta do Gilberto Dias Manuel. Qual é o papel que ainda te falta fazer ou que tenhas muita vontade de concretizar? Todos aqueles que eu não fiz, que eu ainda não tive a oportunidade de fazer. Essa pergunta é difícil, claro. Mas algum que tu… já sei lá, eu gostava mesmo de fazer de Gêmea, já não dá porque já fazes. Pronto, Gêmea já fiz. Queria muito fazer a Vilã, já consegui fazer, mas agora faltam todas as outras que eu nunca fiz, não é? Há uma lista incrível de pessoas, de vidas para viver, portanto não posso responder a isso assim muito precisamente. E uma carreira internacional também era fixe, tipo série para a Netflix, uma idazinha ali ao Rio de Janeiro. Claro que sim, claro que sim. Claro que sim, fazia todo sentido, gostava muito mesmo. Agora nesta fase não, não é? Exato. Mas quando tudo isto passar, era giro. Fazer uma perninha. Ter a experiência. Ter a experiência de trabalhar fora, com outras pessoas, no outro meio e ganhar mundo também, não é? É importante. Ganhar muito? Muito, muito. Ganhar mundo, mundo. Ganhar muito. Eu também ouvi muito. Muito. Eu vou ganhar muito. Estou contente. Há aqui mais uma pergunta da Carla Esteves, que eu acho interessante. A Carla Esteves diz, quem foi a atriz ou ator com quem tiveste mais nervos para contrassenar por admirares muito esse atriz ou ator? Bem, se é que isso algum dia aconteceu. Aconteceu, claro que sim. Normalmente nos arranques de produção é sempre, sabes que vais trabalhar com aquela pessoa e admiras a pessoa e gostas imenso do trabalho e ficas, ai, meu Deus, será que estou à altura? Que horror! Eu tenho um problema nos inícios do projeto. Acho sempre que a voz não vai sair e bebe litros de água, vocês não têm emissão. Há garrafas de água da Dania Neto espalhadas por todas as portas, saídas, decores, janelas, é um... E passas a vida a ir à casa de banho. E passas a vida a ir à casa de banho, é verdade. Sou conhecida por isso. Bem, mas... Uma Maria João Abreu. Sim, uma Maria João Abreu, mas foi mais a Margarida Carpinteiro, na altura dos laços de sangue. Lembro-me uma vez que fiz um casting com o Nicola Obreiner e fiquei nervosíssima. A Maria João, já a conhecia, já tinha trabalhado com ela. Foi diferente, não é? Já existia empatia, mas sim, há assim figuras que te deixam... É normal. Tu admiras o trabalho, gostas das pessoas e... Olha, e aqui um dilema que o Telo Jordão Grilo também pôs aqui, pode ser muito interessante. Só podias fazer uma das duas coisas por mês. Por um mês? Não, desculpa. Por um mês? Ok. Não tomar banho ou usar sempre a mesma roupa? Um mês. É pá, preferia usar sempre a mesma roupa. Não, sinceramente, preferia usar sempre a mesma roupa. Eu sou uma pessoa de muitos banhos. Eu tomo banho à noite e de manhã. Ah, muito bem. E o meu filho também. E o meu filho também. Bebe lavadinho. E eu acho que sim. Acho que... Pico baby. Depois, no fim... Não, ele já pede mamã, banho. Ele já sabe que é a retina de Deus. Ora bem. Ok, boa. Colóniazinha e pronto. Simplesável. Higiene sobre tudo. Com certeza. Vamos então todos olhar para a lente para tirarmos uma foto de família. Toda a gente aí no Facebook olhar e a dizer... Deus, em três, dois, um... Ai, caralho, um pequeno volume, só um momento. Exato. Deixamos ver. Ah, ok. Exato. Olhar para a lente. Um, dois e... Ai, caralho, a ver se acerto. Cheesecake. Isso é mesmo antigo. É print screen. Pronto. É o possível. Muito obrigada a todos os que estiveram aqui no nosso live com a Dania Neto. Amanhã temos que levantar cedo para ir gravar alguma coisa ou há um dia tranquilo? Não, por acaso amanhã acordo cedo para levar o Salvador à escola e para fazer outras coisas, mas amanhã não é dia de trabalho. Olga. É, exatamente. Amanhã é dia de folga. Também merece. Let's go toilet. Yes, Gilberto, vamos embora para uma toiletzinha. Um beijinho grande. É o xixete de dormir. Parabéns. Beijinho. Muito obrigada. Fiquem bem. Obrigada. Boa noite. E até breve. Tchau, tchau. 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 F.M.